Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui hoje mais uma sobremesa de apenas dois ingredientes, super fácil, deliciosa, fica linda e é bem facinho de fazer. Nós vamos precisar apenas de leite condensado e gelatinas. Eu tenho aqui uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, tenho uma gelatina de abacaxi e tenho duas gelatinas de cereja. Então vamos lá começar o preparo que é bem facinho. Ah, eu vou utilizar esses potinhos aqui, mas você pode fazer em copo descartável, pode fazer em taças, pode fazer no potinho da sua preferência, tá? Como você preferir fazer no que você tiver disponível aí na sua casa. É bem facinho. Vamos lá, antes de começar eu já quero te pedir, se você tem gostado dos vídeos do canal, deixa o seu joinha ou seu gostei aí para mim que me ajuda muito, tá bom? E se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para estar sempre por dentro das novidades. Bora lá começar a preparar essa delícia. Aqui pessoal, vou mostrar para vocês o improviso que eu fiz. Para que essa sobremesa fique com uma aparência bem bonita, nós vamos fazer ela inclinada, para ficar bem bonita a aparência dela. Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu tirar os potinhos para vocês verem. Eu peguei uma forma, coloquei uma colher de madeira aqui dentro, mas aí você pode improvisar do jeito que você quiser. Se você tiver uma forma de cupcake, por exemplo, que tem uns buraquinhos, melhor ainda. Aqui eu coloquei uma colher de madeira e vou colocar os potinhos assim, para que eles fiquem inclinados, tá? Que essa primeira fase, essa primeira parte da nossa sobremesa, é bom que os potinhos fiquem assim, inclinado, que é para a gelatina endurecer dessa forma inclinada, tá bom? Então vamos lá começar a preparar. Então nós vamos começar aqui pela gelatina cremosa. Eu vou colocar aqui um sachezinho da gelatina de abacaxi, vou acrescentar 300 ml de água quente e mexer bem até dissolver totalmente essa gelatina. Ela é uma gelatina comum, tá pessoal? Eu disse que é gelatina cremosa, porque agora a gente vai adicionar leite condensado e ela vai ficar cremosa, tá? Mas a gelatina você compra no supermercado, a gelatina normal. Aí eu dissolvi totalmente, vamos acrescentar aqui meia caixinha de leite condensado. Vou colocar a metade. E vamos misturar bem, pode colocar um pouquinho a mais que a metade, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho a mais. E vamos misturar bem até ficar um creme totalmente homogêneo. Não precisa de liquidificador, tá? Se você quiser tudo bem, mas não tem necessidade. Basta só misturar assim. Ó pessoal, eu não coloquei a caixinha inteira, mas eu coloquei um pouquinho a mais que a metade, ó. Tá vendo ali? Foi um pouquinho a mais que a metade. Já misturei bem e já temos aqui um creme totalmente homogêneo. Agora vamos colocar nos nossos potinhos. Aqui vamos colocar o creme nos potinhos inclinados, dessa forma que está aqui, ó. A gente coloca só até a metade assim, que tem que sobrar espaço para a próxima gelatina, tá? Vou preencher tudo aqui e já volto. Então pessoal, tá aqui, ó. Coloquei em seis potinhos. Eu até coloquei uma faquinha aqui para inclinar esses outros dois também. Então, estão todos inclinados, ó. Vou mostrar melhor aqui para vocês. Aí, ó. Ficou tudo inclinadinho assim. Agora vamos levar para a geladeira até que fique bem durinha, bem firminha para a gente fazer a segunda parte. Então pessoal, agora que a primeira gelatina que a gente colocou na geladeira já está durinha, bem firminha, vamos para a segunda parte. Vamos colocar aqui os dois sachezinhos de gelatina de cereja e vamos acrescentar 400 ml de água quente. Vamos misturar bem, mexer bem, até que ela fique totalmente dissolvida. Ó, mexe bem até dissolver totalmente a gelatina. E agora que ela está totalmente dissolvida, eu vou colocar 100 ml de água gelada. Gelada que eu acabei de tirar da geladeira. Por que que eu estou colocando essa água gelada? Só para tirar um pouco do calor que está aqui, porque ela estava quente. Então eu coloquei esse 100 ml de água gelada para ficar em temperatura ambiente. porque se a gente colocar ela muito quente na outra gelatina, pode derreter ela. Agora eu vou colocar nos potinhos. Então pessoal, agora eu tirei da geladeira os potinhos. Ó, elas já estão durinhas e ficaram inclinadas, como a gente gostaria que ficasse. Agora não preciso mais que fiquem inclinadas. A gente vai completar aqui com a gelatina de cereja. E não precisa mais de ficar inclinada. E não vamos colocar leite condensado também não. Essa gelatina vai ser pura assim, só com água. Agora eu vou colocar aqui normal. Deixa eu espalhar os potinhos aqui. E vamos completar aqui com a gelatina de cereja. Então vou completar aqui todos os potinhos. E vamos levar novamente para a geladeira. Até que fique bem durinha essa última gelatina que a gente colocou. Bem simples. Fica uma delícia. E fica linda essa sobremesa. Olha, completei os potinhos. Agora eu vou levar lá para a geladeira. E assim que ficar bem durinha, eu volto mostrando para vocês como ficaram. E eu vou fazer uma decoração que é opcional também, né? Se você não quiser, não precisa. Mas para você ver como vai ficar bem bonita. Então já já estou de volta. Então pessoal, estão aqui prontinhas as nossas sobremesas. Olha que lindas que elas ficam. Fica maravilhosa e uma delícia também. E para decorar eu vou estar colocando aqui uma cerejinha aqui em cima de cada uma. Só para deixar mais bonito. Caso você queira também, para ficar mais bonito ainda, você pode fazer um bico aqui com chantilly. Usa um saco de confeitar com um bico. Um bico aí que fique com a decoração bem bonita. Você faz aqui um chantilly, coloca cereja e fica mais bonito ainda. Olha só que linda que fica a nossa sobremesa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, não esquece. Deixa o seu joinha aí para eu saber que você gostou, tá bom? Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para estar sempre por dentro de todas as novidades. Muito obrigada a todos que acompanham, que têm assistido os vídeos, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!